Diz pra mim, cadê você? Quero aqui o teu amor Cada noite, noite passa, isso tudo me acaba Pensamentos que só passam quando eu te ver Isso tudo me maltrata, cada choro, cada lágrima Que um dia eu derrame por você Eu vejo, eu sinto, eu canto pra você ouvir Eu vejo, eu olho, eu quero te vestir Nada vai voltar, não quero me quebrar Mas deixa eu me aproximar Nessa vez tudo é nada, sempre tento quebrar a cara Cada dia que me passa, posso não viver Esse peso me acaba, sentimentos que não passa Essa culpa que me gasta e me faz sofrer Diz pra mim, cadê você? Quero aqui o teu amor Cada noite, noite passa, isso tudo me acaba Pensamentos que só passam quando eu te ver Isso tudo me maltrata, cada choro, cada lágrima Que um dia eu derrame por você Eu vejo, eu sinto, eu canto pra você ouvir Eu vejo, eu olho, eu quero te vestir Nada vai voltar, não quero me quebrar Mas deixa eu me aproximar Nessa vez tudo é nada, sempre tento quebrar a cara Cada dia que me passa, posso não viver Eu vou te ver